Eu vou ser bastante breve, Dori, porque já aprovamos os requerimentos. É pedir uma atenção especial de V. Exª para a marcação da audiência da nossa Comissão de Educação com o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e a coordenação nacional do enfrentamento da pandemia em relação à vacina para os trabalhadores e trabalhadoras de educação. É uma pauta que, evidentemente, é urgente, mas ela depende do contato direto da presidência da nossa comissão com o presidente do Congresso. Eu julgo importante porque, neste debate da vacinação e na pressão que é feita para o retorno presencial às aulas, nós já fizemos esse debate da necessidade de que isso seja precedido desta vacinação em âmbito nacional para os trabalhadores de educação. É uma pauta que tem angustiado a muitos. Alguns municípios têm a iniciativa de colocar com prioridade, outros não. A mesma coisa, estados. Caso aqui de Minas Gerais, por exemplo, há sempre uma pressão para que haja o retorno às aulas, embora a pandemia aqui esteja num grau absurdo. Ontem nós vimos os deputados mineiros solicitando socorro para que, inclusive, tivéssemos medicamentos, equipamentos e até oxigênio que começa a faltar em vários hospitais. Mas a pressão para o retorno às aulas é sempre colocada. O próprio governador já tentou fazer isso e não foi possível graças a uma liminar que foi concedida pelo Tribunal de Justiça e coloca todos os requisitos para que uma escola seja aberta. E o governo não conseguiu cumprir esses requisitos. Então, a questão da vacinação, nós sabemos, já debatemos esse tempo, ela é crucial até para que este retorno possa ser organizado em todo o território nacional. Como o presidente do Congresso agora, ele também ficou responsável de fazer as relações entre governo de estados e municípios dentro do comitê de enfrentamento ao coronavírus, eu acho que a reunião com ele é muito importante, visto que, em relação ao presidente da República, poucas esperanças eu tenho. Ontem ele saiu, depois de mais de 4 mil mortes, as gargalhadas lá do Palácio, dizendo que não é para a pessoa ficar em casa porque engorda. Então, com um presidente desse, genocida, a gente não tem esperança. Vamos ver se, com o presidente do Congresso, a gente consegue organizar, de fato, uma vacinação dos trabalhadores da educação. Pediria, então, à V. Exª, uma especial atenção para a agilização dessa data. Muito obrigado, professora Lorena. Sr. Deputado, será dado, até porque nós temos uma temporalidade, nesse caso, que faz diferença em relação ao cumprimento do requerimento. A comissão vai entrar em contato e, obviamente, V. Exª, que já, inclusive, conseguiu intermediar rapidamente uma reunião com o presidente Rodrigo Pacheco. Nós vamos fazer isso de uma maneira bastante ágil.